Toma, toma na cara, ai, ai, eu vou matar a Isa e vou, nossa senhora, você vai reviver, você vai reviver, reviver então, vai, revive, pode reviver, revive, ah, estou escutando alguém voando aqui, que que é isso? Fala rapaziada mano, só estou aqui no começo do vídeo mano, para apresentar para vocês a nova patrocinadora do canal aí, a 1xbet, a 1xbet é uma casa de apostas totalmente confiável, com registro muito fácil e com pagamentos super garantidos cara, também rapaziada, aqui na 1xbet você pode estar apostando tanto em esportes como em esportes, em campeonatos do Brasil e tudo mais velho, e também cara, você pode estar vendo os horários onde os jogos irão começar, esses times aqui vão estar jogando e o horário está bem aqui, muito simples não é mesmo? Você só precisa se inscrever, fazer um depósito, usar o meu código kakaroto, para você estar recebendo 130% de bônus de primeiro depósito cara, então corre lá cara, pelo amor de Deus, o suporte operacional daqui é incrível cara, tá ligado? Tem um suporte incrível mano, então é isso rapaziada, corre para a 1xbet, a melhor casa de apostas que existe no Brasil mano, tamo junto e é nóis Fala meus lindos, como é que vocês estão mano, vocês estão de boa véi, sejam bem vindos a mais um vídeozão insano aqui no meu canal, e mano, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas esse vídeo aqui vai estar muito louco, demorou cara? Se você por acaso tomou aquele capão de um pro player de ranqueada, tá ligado? Aí teu amigo falou que você era bot e foi te reviver e você caindo de paraquedas caiu aqui no meu canal, se inscreve e deixa o likezão aí que você vai estar me ajudando bastante Rapaziada, eu estou com uma novidade bem doida aqui para vocês, tá ligado mano? O bagulho é muito louco mano, é o seguinte rapaz, rapaziada, não sei se vocês se lembram mano, mas teve uma época que eu estava fazendo live lá na roxinha, tá ligado mano? E o que eu quero fazer rapaziada? Eu estou querendo voltar a fazer as minhas lives lá na roxinha, tá ligado mano? Eu falo roxinha porque tem muita gente que fala que se fala o nome da BO, e eu não quero ter mais BO mano, porque minha vida é feita de BO cara, eu só me lasco, eu nunca vi um cara que se lasca tanto na vida cara Voltando ao que eu estava falando, eu vou voltar a fazer essas lives, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá ligado? O link lá da roxinha, vocês sabem onde que é, tá ligado? Me segue lá, vamos bater uns 200 seguidores lá, que eu já tenho 123 seguidores lá, e eu vou estar abrindo a live lá, a gente joga, a gente conversa, a gente se diverte, joga jogozinho de terror, joga jogozinho, joga um free firezinho de cria, joga outro joguinho, a gente baixa alguma coisa, a gente troca uma ideia Mano, vai ser um bagulho muito top, um bagulho muito saudável, tá ligado mano? E eu vi que chegou uma katana bem doida aqui mano, caraca, e essa katana bem doida aqui meu irmão, vocês estão ligados? Porque eu sou meio, né, com katana né mano, eu gosto de espada véi Não, eu quis dizer que eu gosto das katana, mas as katanas são muito loucas, mas eu sei que o joãozinho.shit.plug.ffh42, pra não falar ffh4x, porque vai que daí isso impede de eu ganhar meu banheiro angelical de volta Mas eu acabei de falar né mano, mano, sei lá, acho que alguma coisa tá corroendo meu cérebro, não sei, eu não tô normal Rapaziada, pra quem quer saber o meu ID mano, tá ligado? Ó, eu mudei de nome sim, eu mudei de nome, tá ligado? Eu coloquei minhas redes sociais aqui, então mano, mudei de tudo, tá ligado? Tô usando o visual do meu brother aí, do Carlos mano, e esse aqui é meu ID. Você quer me adicionar? Quer trocar ideia comigo? Quer me ter na tua lista? Manda agora, vou mostrar o ID aqui pra vocês de novo, tá ligado rapaziada? Ó, o ID tá aqui ó, manda agora que eu vou tá aceitando todo mundo te chamando pra jogar, tirar uma print, e é isso. Outra coisa meu, bom, me segue no meu Instagram, tá na descrição também TikTok, qual é, onde eu mais tô postando vídeo, onde eu mais tô ativo, me segue lá também. Mano, segue eu em tudo pra gente ficar bem próximo, tá ligado? E se um dia eu voltar a ser influenciador, eu voltar a distribuir código pra todos vocês, demorou mano? Então torçam por mim, por mim, torçam por mim e tamo junto, rapaziada, curta esse vídeo que ele tá muito louco meu irmão, muito bom, muito braço Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui, reibuscoins.com.br Vai parça, já entra no jogo aí que hoje eu tô sem paciência hein mano, vai logo parça, vai parça né, eu tenho um dia inteiro não Ah, não é parça não, você é parça sim, eu falo Sou nada Você é parça, não, você não é nada, você não é peixe Alma do tártaro, essa arma aqui tá com tártaro mãe, ó, aqui no dentista Quem é que é caipira? Ele é caipira eu sou Quem é que é caipira eu sou? Ai, quem é que é caipira? Que para de fotocar Esse aqui se chama, ai Nenê, o que você vai fazer com quem deixar o like no vídeo, Nenê? O Guilherme vai dar um beijo Ah, e eles não vão deixar o like? Eu vou dar, a mãe vai dar um beijo E eles não vão deixar o like? Eu vou dar um beijo Agora sim eles vão deixar o like Seguinte, agora vocês tão vendo a mãe né, porque ela tava lá atrás, eu tinha esquecido de arrumar webcam Mas se bem que ninguém, ninguém quer olhar pra cara dela né Não, ninguém quer ver você Ninguém quer te ver aqui não Sua bote, mobile Cocô de pombo Meu Deus, vocês tão vendo que elas não quiseram jogar no meu lado Ninguém quis jogar comigo Vamos sofrer as consequências Porque essa sala aqui, essa sala aqui, ela tá muito Chernobyl doida mano Ela tá trilouca essa sala aqui, vocês vão ver Agora o bagulho vai ser louco, vocês não quiseram jogar comigo? Beleza então mano Beleza então, que essa sala aqui tá trilouca meu bom Ué, cadê minhas armas? Não tem arma fi? Não tem arma? Vai ter que jogar de foice Bagulho doido meu irmão Você não tem foice aqui não Tem foice sim, procura o que você acha Tá vendo? Rapaziada, vocês tão vendo o tamanho dessa foice aqui? Olha o tamanho dessa foice, eu vou pregar a cabeça das duas aqui Ah, fogo amigo Guilherme Fogo amigo o que? Ai, procura Fogo amigo o que doido, eu nem tô no time de seis mano Fogo amigo Ah, Guilherme, por que você faz isso? Vem aqui, vamos conversar Uh, catana aqui, a catana aqui Não, para que você... Você sai daqui Toma Toma aí, horrível Ruim, bote, boteca Ai, ó, você não me... Ai Você tá sem arma? Ah, eu não sei Vem cá, vem cá, ó, sem matar Vem cá Sem matar, sem matar, sem matar Sem matar Oxi O que que é isso? O que que você comprou, mãe? Calma aí, pera, pera Sem matar, ó Sem matar, pega Usa Usa a foice, ó Te dei a foice Usa a foice aí pra você não ficar sem arma Vai Cadê a foice? Como que pega? Tá nas tuas costas Pegou? Aí, agora você usa ela e bate Poxa, eu vou te tirar Ô, louco, mas eu nem entrei Com a foice dessa mão Ah, você pegou a catana, filho É, lógico, eu achei ela no grau Por que que me deu a foice? Ah, a foice é melhor que a catana Mentira Não, lógico que é Mentira Lógico que é Mentira Lógico que é Ó, ó, não vira nada isso aqui, ó Ah, não Isso, enrolou, ó Meu Deus, eu não acredito que essa sala tá desse jeito Meu Deus do céu, velho Essa aqui vai ser a melhor sala que eu fiz na minha vida, rapaziada Vocês vão ver só, mano Vamos nós duas, Isa, vamos juntos Vai vir aqui me pegar, mãe? Não Sobe aqui, você não é mulher o suficiente, não? Eu tô tentando, mano, não consigo Sobe aqui, você não é mulher o suficiente, não? Era eu Ué, mãe, não vai vir ajudar a Isa, não? Mãe, não, sai daí, mãe Mãe Meu Deus, mãe, você é muito bote, velho Por que você não comprou pra pomba também, Isa? Eu não tento comprar Aí sim, eu vim aqui Oh, vocês são mó otárias, hein? Meu Deus do céu, velho Agora lascou Agora lascou Se vim aqui vai morrer Se vim aqui vai morrer Ah, se matou Ah, mano, as bombas não explode Vem cá, quem vai vir aqui? Eu tô esperando vocês Vem pegar eu aqui Vem pegar aqui as suas botecas Vem cá Vamos ver quem que é a mulher de vir me matar aqui em cima, ó Eu duvido Ah, eu não vou ficar subindo atrás de você Vem cá, é homem-aranha, vem cá Não, que homem-aranha, eu não sou... Vem cá, estão com medinho? Vocês estão com medo? Não vou Vocês estão com medo de ser esquita Eu não vou Vocês estão com medo? Não Tá com medo? Então vem cá, pega eu Vem pegar eu aqui Vem, vem me pegar aqui Vem, 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 vem cá Vem cá Vem pegar eu aqui Vamos ver quem que é a mulher suficiente pra vir me pegar eu aqui Vem ver quem que vem Não, você é direito, véi Olha onde ela caiu, mano Olha onde ela caiu Onde você está? Ai, meu Deus Onde ele cai? Ai, meu Deus do céu, mano Vem cá, véi Ai Vem cá, vem cá Vai correr não, vai correr não, vai correr não Vai correr não, vai correr não Vem cá Vem cá sua lascinha Toma Toma na cara Aí Que isso? Pera, eu não, não Cadê um monte, vou matar um monte Que eu gosto de matar ela Sai, nenê Eu não tô enxergando Sai, nenê A mãe vai morrer pro gás Se eu não descer pra matar ela, ô bobona A gente não vai matar ela Ela vai morrer pro gás Então, ela morre pro gás, então, mãe Não, Isa, me ajuda Já era, já era, fi Cala, mãe O gás nem se aperte pra você Ô, louco, tá me encoxando aqui, ó Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Ah, mano Nossa, Isabelle me lascou, véi Eu vou morrer pro gás Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou morrer pro gás Eu vou morrer pro gás, gente Sai daí Por que você tá indo pro gás? Oi, mãe, tudo bem? Você tá atirando em mim Com a arma de gancho, mãe? Sai daí, mãe Vai explodir agora Ai, pelo amor de Deus Pode jogar a boca dos outros Não é nem festa junina, dois Ah, muito ruim Ele tá em cima Ficou certinho Ficou no lugar perfeito Não, não Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou tirar Não, não Não, não Então eu vou matar os duas E vou acabar com a partida Então me escutam Vocês me escutam Mira o ganchinho aqui na casa O gancho, não a catana Não, mãe, ele apanhou Eu não tenho o gancho Cala a boca, Isabelle Vem logo, mãe Vai, mãe Atira com o gancho Vem cá, vem me pegar aqui, ó Vem me pegar Vem Não, mãe Ela tá sem gancho Você não joga na próxima partida, tá? Você não joga Você estragou Nossa, Isabelle Você tá lascada, véi Nossa, vocês vão ver O que eu vou fazer Eu falei que não valia pegar a arma Mas agora Isso é o que, então? Não, isso aqui não é arma Isso aqui é arma de gancho Então é a mesma coisa Beleza, então Eu vou matar vocês duas Vou tacar bomba no seis Até acabar o jogo E eu vou tacar Uai, porque eu falei Que era pra usar o gancho Você não sabe usar o gancho O problema é seu Eu quero ver Quem vai me pegar Dentro dessa casa aqui, ó Você virou gato? Virei Virei, virei Virei um homem gato Quero ver quem vai me pegar Dentro dessa casa aqui, ó E muito menos eu de você Você é boteca, mano Você é mó bote, véi Você quer graça? Você é mó bote, né? Isabelle morreu pra minha mina Que eu deixei lá em cima, véi Ó, mano Vocês não tão fazendo o bagulho direito A mãe não sabe usar arma de gancho Mas é muito ruim Eu não sei Mãe, você é muito ruim A Isa é pior que você Sou mesmo Isabelle consegue morrer Pra mina terrestre Isabelle é horrível, véi Ela mesmo se mata Você é pior apanhando ela Ah, pelo amor de Deus Porque você não consegue matar Pelo amor de Deus Você não consegue matar Pelo amor de Deus E vai com mina Ah, fica de boa aí Eu vou comprar a seringona Quero ver quem vai me matar Nesse joguinho, mano Cadê essa arma? Olha lá, mano Tem um monte de arma aí Olha a Spaz 12 Spaz 12 Spaz 12 Rapaz, você só colocou Arminha de brinquedo Ah, arminha de brinquedo Você quer ver se é de brinquedo, mãe? Eu comprei uma skin aqui de desert Eu estou aí já pra testar No corpo de alguém Nossa Não é que funcionou mesmo? Ah, você já começou com isso já? O quê? Com isso o quê, doido? Olha, olha, olha Olha como ela vai Olha como ela vai Vai, mãe Tá difícil de acertar Ô, Nenê Como é que você usou aquele bagulho lá? Não ensina, não Eu vou falar É isso aí Ah, é o gelo trouxa Eu acho que eu sou otário Isso aí, eu não ensino Não é não Como é que você usou? Eu vou matar você Ô, quem que tá voando ali? Ah, desce daí Desce daí Você não é mulher o suficiente não Desce daí Vem cá, não vale voar não Vem cá Vale sim Ah, beleza Beleza Só não vale morrer Beleza, então Beleza, então Você vai ficar voando? Demorou, demorou Surprise Surprise Claro que você atirou pelas costas É o covarde É o covarde Eu sei que tá voando aí Com uma periquita manca, vai Ah, Izzy atirou nas minhas costas Morre aí, ó Boteca Ah, não vai não Eu vou matar a Izzy Nossa senhora Você vai reviver? Você vai reviver? Reviver então, vai Revive, pode reviver Revive Ai Para, Nenê Cadê aquela Para Ai, que susto Ah, agora eu peguei Eu não vou não Você atira nas costas Vem cá, não, não, não Vou atirar não Vem cá Você é covarde Não, não, não Papo reto Não, papo reto Eu tô indo de frente contigo Tô indo no pique de uma aranha Tá ligado? Ah, pique de uma aranha Você tá no pique de uma aranha Vem cá, eu sou o Peter Park Sou o Peter Park, mano Vem cá, vem cá Ó, ó Ó Pelo amor de Deus Você me falou que eu tenho que correr Ó, Nenê Salva ela Salva ela Deixa Pode salvar Ai, para de fazer Ai, eu vou fugir daqui O que, mãe? É o paredão Paredão Coisa boa Paredão Vem cá Ó Ó Nossa senhora, mano Vai pro tirar minha cabeça Mano, você quer que eu tiro na onde, pô? Ah, por favor Nossa Firecraft Tá ligado, gente Olha aí Ai, justo Para de jogar Esse paredão em mim, mano Vem cá, vem cá Ó, ó, ó Pera aí, mano Pera aí Ô, ô, ô Calma aí, mano Calma aí, Nenê Para, Nenê Caramba Oxi, mano Não Tá tirando em quem aí, ó Eita Priola, ó Minecraft Vai, usa a seringa aí, bote Ah, vai tomar no seu lado Ó, ela usando a seringa Ela usando a seringa Ela usando a seringa Não sabia que o bote sabia usar a seringa, não? Nossa senhora Oxi Ô, ô, ô O que é isso? Ah, mãe Que aí Ô, ô Pera aí, mano Usou a seringa? Uhul Ah, ela finaliza, mano Ela é muito ruim Ela finaliza, mãe É muito ruim, cara Eu sou ruim não Finalizei o ser Não é pra finalizar É pra deixar Eu deixei você subir Porque você não deixa eu Você tá atirando em quem? Quer cocô de pombo? Você quer cocô de pombo? Ah, para jogar bota aqui Quer cocô de pombo? Você quer? Você quer cocô de pombo? Ó, ó o cocô de pombo aí, ó Cocôzinho Um pouquinho Um real o quilo Um real Toma aí, mãe Cocô de pombo aí, ó Você não gosta, não? Cocô de pombo? Ah, joga bota uns outros, doido Ah, você morri pra bosta Você tá atacando o que aí, ô? Se estranha Você tá atacando o granado em quem? Você tá atacando o granado em quem? Pode gritar, ô Vem cá, pegar eu Vamos ver quem quer moer o suficiente Aqui pra vir pegar eu Eu não corro, não Eu não fujo da raia, não É ela que foge Vem cá, pegar eu Vem cá, pegar eu Vamos ver quem que vai ser Vai vir aqui em pé Meu Deus O Gulasarito Por que que não quer entrar, mano? Ai, meu Deus Vai, Isa Pega desse lado aí Pega desse lado o que, mano? Ah, mano Que jogo idiota, cara Que isso Nossa Nossa, velho Meu Deus do céu, mano Explodiu alguma coisa aqui Ai, ai, ai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, acaba com ele Nossa, acaba muito Toma Pelo amor de Deus A Isabela é mais ruim que você, mãe Eu cansei de brincar Tentei ser um cara bom De tentar brincar com vocês Você é bom jogando bosta nos outros Eu tentei ser Chamando os outros de boteco Eu tentei ser um cara bom Eu tentei, mano Eu juro que eu tentei Eu tentei ser um cara legal Eu tentei, mano Eu tentei ser um cara legal Mas agora vocês vão pagar O preço Vai, vai Ah, quebrou o cordão dragão Vem cá, vem cá, amendoim Você fica quieto Não tem ninguém falando com você, não Você fica na tua Você tá voando Não, eu tô Eu tô só dando uma volta aqui De... Mano, caiu Toma Toma Sai daí Sua lazarinha Vem cá Vem cá, sua boteca Rui, boteca Ah, você vai levantar Levanta, põe levantar Levanta 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 Eu falo pra mãe Fazer o bagulho Ela não faz, mano A mãe tem um cérebro Você não manda animi? Ah, eu mando sim Você não manda animi Você quer ver como eu mando? Quem vai ser a primeira a morrer? Quem vai ser a primeira a morrer? Não, eu não quero Olha o Sonic vindo Olha o Sonic vindo Nossa, o Isabel Ah, deixa eu te ver aqui Vem cá Ah, ela é indo pro gás Toma Toma Para de gritar Morre você também Ah, pelo amor de Deus É o pai Elpa, Isabel Ele vai pro gás e morre Fica Sei lá o que essa menina tá fazendo Ela tem algum problema mental Essa menina Interna ela Pelo amor de Deus Ela louca Ai Para de gritar Eu acho que quando ela era pequena Eu derrubo ela no chão Por isso que ela ficou desse jeito Não deixa os outros dar uma voadinha Para de gritar Escandalosa Deixa eu voar Não vai voar Ninguém vai voar Por culpa da Isa Ah, Isa, por favor Deixa eu voar Fecha essa boca Foi por causa da Isa Agora vocês vão sofrer Vocês vão sofrer por causa dela Deixa eu voar Vai sofrer por causa dela Vai sofrer por causa da Isa Ninguém mandou a Isa trolar Toma Morre aí E se levantar Morre de novo Não é você que gosta de fazer gracinha com os outros? Não é você que gosta de fazer gracinha com os outros? Você tá tentando levantar? Pode levantar Levanta aí, vai Levanta Levanta Você tá tentando fazer gracinha com os outros? Seu monstrenga Ah, cara aí, ó Tá ligado? Ó, 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 ó Tá morta já Não adianta querer morder Tô escutando alguém voando aqui Que que é isso? Ô, pelo amor de Deus Agora que eu consegui descer Ah, por favor, ó O grupo tem água agora Você já matou eu Você é muito chato Que eu vou jogar mais de você, não Moleque Ai, meu Deus do céu, cara Vai ser muito ruim Nua, ó Nua, ó Nua, ó